E aí gurizada do canal, como estão vocês? Iniciando mais um vídeo hoje Vou mostrar a manutenção que eu estou fazendo no meu Smart Pra vocês verem como é que funciona E falar um pouco sobre como é ter um carro aqui na Europa, em Portugal E continue assistindo aí, segue a vinheta, é nóis É o seguinte, olha o que eu comprei aqui, braço da suspensão 2 Barra escora da barra estabilizadora, pei 2 também E articulação de suspensão, também duas, vou trocar os dois laços da frente Olha só Então aqui estão os braços da suspensão, dentro desse saco daqui Eita porra, vai quei tudo Não vou tirar agora, deixar aqui, vou levar pra trocar ali na mecânica Pra ver quanto é que eles vão me cobrar Aqui acho que é a articulação da suspensão Aí ó, vem aqui na ponta E aqui Descala da barra estabilizadora Deixa eu ver Ih, tá fechado isso aqui Peraí, acho que tem um aberto aqui Tem um que eu abrir Ih, deixei meu Meu omelete ali na cozinha Vai queimar aquela merda Vou mostrar rapidinho pra vocês aqui Ó como é que é As peças vieram da Alemanha Comprei num site que tem aqui Que todo mundo compra As peças muito barato Mostrei pra vocês ali Vou mostrar de novo o valor aqui pra vocês verem Quanto é que saiu cada coisa Se liga só Traço da suspensão Saiu 12 Cada um 12,62m A barra escora da barra estabilizadora Saiu 6 e pouquinho E a articulação da suspensão Comprei 2 também Saiu 6 e pouco Então Muito barato as peças Vão ver agora mão de obra Que é o mais caro de tudo Então galera É o seguinte Duas coisas importantes Aqui Pra ter um carro Primeiro É o Imposto Único de circulação Imposto único E o C Imposto único de circulação Que no caso do meu carro Como ele é Baixo de 2007 Eu vou pagar muito menos Vai dar cerca de 18 euros E depois tem que pagar também A inspeção Que são mais 30 E o carro tem que ter O mínimo De capacidade de andar na rua Então eles fazem uma avaliação lá Olha o carro por baixo Olha as luzes Olha se o farol não tá embaçado ali Olha a poluição também Eles vão enfiar o negócio Dentro do escape do carro Então tudo isso tem que estar certo Pra ser aprovado E poder circular Já os carros acima De 2007 O valor já é bem mais alto Do imposto Porque eu tava olhando Alguns carros aqui Pra comprar Outro que não seja de trabalho Pra lazer Até porque o smart É muito ruim De andar E... O que? Tu não acha ruim de andar? Acha bom? Mais ou menos Não é tão ruim É Não é tão ruim pro passageiro Mas pro motorista É ruim pra caramba É que não dá pra deitar o banco É o banco não deita Até eu pensei em trocar os bancos Pra ver se fica um pouquinho melhor Como eu fico muito dentro do carro Fazendo entrega E as vezes tô parado Em uma esquina Esperando o pedido Daí eu tenho que ficar sempre Naquela posição ali Muito ruim E... É isso aí Vou mostrar depois pra vocês Os meus pneus Não Vou mostrar agora pra vocês Espera aí Tô guardando aqui No meu banheiro Se liga só Os pneus Novos Pro carro Não tinha onde pôr Aqui em casa É muito pequeno Vocês já viram aí nos vídeos Seguinte Esse pneu aqui Aqui a medida 175 55 Raio 15 Esses aqui são mais largos Um atrás E esses aqui Mais finos 145 65 15 É o kit Básico Pros pneus Pras rodas Do Do Smart Espero que fique bonito Melhor do que ele que vai tá Porque tô muito velho Aqueles pneus lá Tá indo pro saco Até eu peguei Esse aqui Veio Etiqueta errada Aqui Não sei se vocês vão conseguir ver E eu quase que mandei de volta ele Chegou a vir O Entregador de novo Trocar Ele me trouxe outro pneu Mas aí eu vi Depois que tava Escrito 75 55 15 Que é igual a esse aqui Tá escrito aqui Do lado também É isso A etiqueta Tá ligado Mas isso aí Eu vou mostrar depois Pra vocês O carro Como é que vai ficar Tô indo lá daqui a pouco Na mecânica Mostro um pouquinho Pra vocês também Tem que esperar um pouco Porque a câmera Tá dando pau Telefone novo E a câmera Tá toda desgraçada já Gurizada Seguinte Não mostrei pra vocês Onde era a oficina Acabei largando o carro lá Esqueci de filmar Desculpem Mas agora eu vou mostrar Tudo certinho Mostrar ali a oficina Especializada em smart E eu deixei o carro E eu deixei o carro Pra fazer as arrumações Aquelas que eu falei pra vocês E já estamos chegando aqui Estamos chegando 30 minutos antes Do que o cara falou Pra gente ir buscar o carro Mas eu tenho que levar a rapariga No serviço O negócio de colocar pressão É, vamos lá meter uma pressãozinha Pra terminar Vamos ver como é que ficou Então gurizada Estamos chegando Aí ó A oficina dos smarts E vamos ver Se carro tá pronto Olha, não tá ali na frente ainda Ih, acho que nem terminaram Vamos lá ver Se liga só Tem só smart aqui Olha, rapaziada Esse era o doador de peça Pro carro Vamos ver aqui Então rapaziada A gente chegou aqui O carro não tava Foi pra lavagem Eles dão uma lavagem grátis aqui Eu tô aqui ó Uns euros aqui pra pagar A mão de obra disso Vai ser mais caro que as peças Vai ser aí 204 A mão de obra As peças vão dar O que vai dar? Vai dar mais ou menos 200, né? Mais ou menos 204 por 10 Foi até a parte Ah é Tem o teto Então não vai ser não Vai ser 144 Mão de obra E mais a parte Que eu comprei um teto Que eles vão me instalar também Já com a instalação Que eu vou mostrar pra vocês Porque eu Tava o teto de vidro E a gente passava maior calor Não tinha como fechar em cima E agora eles vão instalar essa parte Que tem vários smarts desmontados Eles vão utilizar Peças desses aí Pra repor a minha Então vamos ver como é que vai ficar Então rapaziada Ele chegou aqui Tá aí o carro Pneu novo Aí ó Pneuzinho Da frente também Foi trocada A suspensão Vou ver se consigo mostrar Pra vocês Braço novo Do outro lado Também Vem trocada O braço A rótula Do suspensão E mais uma outra peça Que eu não esqueci o nome Colocaram aqui O teto Também Aí ó Pra não pegar sol Quando estiver trabalhando Isso aqui vai me ajudar bastante Isso aí Só tem que fazer o polimento aqui No farol E já posso levar pra inspeção Tudo certinho Tá ficando bonito hein Como falei pra vocês Loja especializada em smart A quantidade de smarts que tem Tem até um que não é Mas o resto lá É só smarts Lá pro outro lado Tem um depósito Cheio de smarts Também Vou testar agora Como é que ficou Rodando Com a suspensão nova Aqui em cima Tá tudo Todo Vamos ver como é que tá Tem que pôr gasolina também Tá sem nada Isso aí cruzado O carro tá Aparece mais macio E não tá batendo Pô Tava batendo pra caramba Paiu de metal Quando eu passava num buraco Ou qualquer coisa Agora vamos ver Agora vamos ver Estamos também com os pneus novos Pô Tá bom hein Coisa boa Não bate mais nada Porra Tá macio pra caralho Agora já dá pra gente correr Tipo veloz e furosso No bagulho Vamos acelerar essa merda Já dá pra tapar o sol aqui E é isso aí Agora sim Ah Tenho que falar outra coisa pra vocês Sobre a inspeção Que Eu vou ligar agora Pra agendar a inspeção E já vou pagar o documento do carro O documento vai ser 18 Já tá lá no site das finanças E a inspeção O valor é 30 Se eu não me engano E esses são os Os valores que tem que pagar De imposto do carro Depois Disso Que eu não falei acho No vídeo anterior Tem que pagar o seguro Aqui o seguro é obrigatório E não é o seguro que nem no Que nem no Brasil Que tu paga aquele Seguro lá Que é alguns reais E não serve pra nada Que eu me esqueci o nome DP parte Acho que é Não Aqui é obrigado Ter o seguro Contra danos Então se bater aqui Tá segurado Daí tem os seguros melhores E os piores Todos os seguros aqui Cobrem O carro que tu bater Mas A maioria não cobre O próprio carro Então Perde o carro Vai fora Até porque O valor do conserto Seria muito mais caro Que o carro É que o carro é muito barato O meu seguro Eu não me lembro agora Mas eu fiz Eu pago R$190 por ano Eu pago duas vezes Pago um semestre E pago no outro semestre O da moto Já é diferente um pouco O meu seguro da moto Eu pago Todos os trimestres É trimestral Daí eu tenho que estar imprimindo Um comprovante seguro Para toda vez Que é Cartão Cartão verde Eu acho que é o nome Para poder circular por aí sempre A moto tem que buscar Lá na mecânica também Se você quiser que eu mostre Eu mostro para vocês E tamo junto Espero que tenham gostado do vídeo Tô aqui Agora o carro tá bom pra caralho Tá bom de dirigir Estilo Velozes e Furiosos E deixa o like Deixa o comentário E tamo junto Até a próxima Models Popping bottles Transcrição por QteB 16 18 18 18 19 19 20 20 20 Tchau, tchau.